Bem-vindos ao B-Cast, o podcast da B-J-D-Play para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Fala galera, boa noite! Mais um episódio do B-Cast. Essa galera reunida aí, essa galera do bem, Jaime Júnior, Mayra Munhoz, Feu, BJJ e Carlos Arthur. Obrigado, boa noite! Vocês estão bem? Boa noite! Boa noite, rapaziada! Tudo certo, graças a Deus! A gente estava mudo, boa noite! Alguma novidade aí do cenário do Feu? Deixa eu ver. Tem mais alguma... Aquela máscara lá atrás não tinha. O que é aquela parada de luz? Do lado esquerdo aí é o quê? Peraí. É, opa, é outra vez. Tem que ter uma novidade. O que é isso aí aqui do lado esquerdo? Do seu lado direito? Com a máscara de luta mexicana, não é não? Exatamente. Ó, o Jaime matou a charada. Não, a máscara eu sei, agora o resto do boneco é que eu não entendi. Não, isso aqui é uma escultura feita de metal por um aluno meu. Que massa, bicho! De carro, né? Peça de carro. As duas são escultura. Que irado, irado, irado. É, na verdade, quer ver, ó? É um robô. Ficou maravilhoso. Achei que ele ia colocar a máscara. Que irado, bicho! O Arthur tava torcendo. Eu fiquei maradão. Ô, Fê, eu achei que tu ia colocar a máscara, bicho. É, não tem aquele personagem lá, o Mister, do Telecatch lá? Sim. E essas máscaras são as máscaras mexicanas de Telecatch. Sim, é, isso aí sim. Legal, legal. Bacana, bicho, bacana. O meu tem uma impressora. Ó, falando... Pra quem não sabe ali, ali é a minha primeira faixa preta de Jiu-Jitsu e a minha primeira faixa preta de Jiu-Jitsu. Legal. Às vezes as pessoas perguntam por que tem duas faixas pretas lá, a primeira de Jiu-Jitsu e a segunda de Jiu-Jitsu. Legal, a primeira de Jiu-Jitsu minha foi roubar. Ai, que tristeza. Arrombaram o carro, levaram. Fiquei pé da vida. Pra nada, né, bicho? Meu Deus, mas sabia que... Ah, eu vou contar uma história, vou aproveitar. Eu tinha... Meu maior medo é perder minhas faixas, né? E aí, eu... Quando eu ia trabalhar de metrô, eu deixava o carro na rua porque eu não queria pagar estacionamento. E tinha dia... Só que eu deixava no porta-mala toda a mala do treino, porque eu saía do trabalho e ia do treino direto. E aí tinha dia que eu ficava assim, ah, hoje eu tô meio noiada, vou levar só a faixa na minha mochila do trabalho. E levava. Aí, num belo dia, arrombaram o meu carro e levaram a minha mala. Só que, nesse dia, graças a Deus, eu tava lesionada. Eu só ia pra academia porque eu ia fazer um negócio nas costas, tal. Não levou o kimono. Não tinha o kimono. Não, mas levaram aqueles esparadrapos, sabe aquele esfolo enorme? E isso doeu meu coração. Mas a faixa, a faixa tá aí. Nossa, mas foi tenso. Porque foi a primeira coisa que eu pensei. Graças a Deus que eu não trouxe minha faixa. É, esparadrapos um pra outra, né? Esparadrapos. Esparadrapos. É um valor efetivo. É, pois é. Exatamente. Exatamente. A minha faixa também foi pro cenário, cara. Lá no cenário novo do Mundo de Normalização de Jiu-Jitsu. Tem todas as minhas faixas lá. Todas as faixas que eu graduei, cada uma delas. Então, a branca não graduei, mas tá lá, né? Tem todos os grauzinhos dela, azul, a roxa. E a preta também. A minha faixa azul eu perdi. A minha faixa azul eu perdi. Foi muito triste. Porque eu tinha três faixas azuis. Uma de um patrocínio que eu tinha na época. Uma que eu usava só pra competir. E a outra surrada, né? Aí, uma amiga minha graduou. Eu dei a minha de competição pra ela. Um amigo meu mudou pro Equador. Eu dei a do patrocínio pra ele. E agora, onde que tá a minha surrada? Não sei. Não sei. Eu chorei horrores quando eu me dei conta. Eu tenho muito apego. Eu vou dar a serrada nela pra disfarçar. É, vou ter que comprar uma e serrar. Cara, falando nessa... Nessas esculturas aí que o Feu falou. Que ele falou, eu sempre lembro disso. Ele falou que o aluno dele fez essas esculturas aí com sucata, né? Sucata de ferro velho de caldo. Então, isso é arte reciclável, né? De material reciclado. E vocês sabem quem é um grande artista disso? Quem? 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 Vocês não sabem. Quem? O Feu não conheceu, mas o pessoal conhece. O Marcos Rio. Sério? O Marcos Rio cinegrafista na vida. Sério? Sério. E eu vou mostrar. Porque eu acho tão massa isso. Que eu vou ter que mostrar. Peraí. Vou só compartilhar aqui. Vamos ver aqui. O Marcos Rio é cinegrafista. Trabalha com o DJ Flix. Ele é faixa preta. Tatuador. Do Barbosa. É faixa preta e do Barbosa. Tatuador também. Vocês estão vendo aí? Na tela? Olha só. Massa. Olha só. Peraí. Deixa eu ver. Tá. Eu vou botar em tela cheia assim. Pra galera ver melhor, tá? Eu não sabia de tudo isso. Mas olha só que massa. Ele usa essas tintas, essas partes de plástico. Isso aqui é tinta de impressora. Isso aqui é fita VHS que ele utiliza pra fazer todo esse material. Olha só. Olha só que irado, cara. É isso. Cara, olha aí. Quem não conhece aí, pessoal. Quem tá assistindo e quiser conhecer, ó. O Instagram dele é marcos__rio.com.y. Cada... Porra, bicho. Olha cada coisa linda aqui. Uma viagem, né? Nossa. Cara, ele desenha, tá tatuando agora também. Ele fica ali caladão, ó. Mas é um grande artista. Manda bem, né? Manda bem pra caramba. Muito, 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 muito. Fita Betacan. Ó, tá vendo os rolinhos aqui, ó? E aí, teve um campeonato que eu organizei aqui em Paulínia, que eu pedi pra esse aluno meu que fez as esculturas fazer o troféu pros tuas, né? Irado. De primeiro a décimo lugar. Sim. E aí, ficou tão bonito a arte que nós postamos as fotos, né, do troféu que ele confeccionou e fizemos uma campanha de arrecadação de leite pra cidade e a academia que trouxesse mais caixa de leite ia ganhar o troféuzão maior que ele fez, né? E ele fez, pô, com dois lutadores, um de frente pro outro, se cumprimentando. Cara, foi uma loucura. Nós arrecadamos quase que um caminhão de leite, cara, porque as academias queriam tanto o troféu por causa da arte em si, foi uma loucura do troféu, né? E aí, foi assim, uma das maiores arrecadação de leite que a cidade teve até hoje, cara. Foi muito louco. Muito massa, muito massa. A galera saía do campeonato, quando viu o troféu, saía do campeonato pra ir nos mercados aos redores pra comprar caixas e caixas de leite, caixas fechadas, cara. Sabe, um pacote de caixa de leite, chegou uma hora que não tinha mais leite nos mercados da cidade, né? Porque a minha cidade é pequenininha. Você acredita, Mayara? Cara, foi sensacional. Na hora de levar o leite pra prefeitura, nós tivemos que alugar um caminhão, porque, cara, encheu um caminhão de caixa de leite. Caraca, que massa. Legal, legal. Eram 60 academias participando, você imagina a loucura, cara. 60 academias querendo ganhar o troféu de arrecadação. Não o troféu dos 10 melhores, mas o de arrecadação. Que massa, que massa. Chega até a arrepiar, cara. Eu lembro, faz 2012, 2013, isso aí. Legal. Arthur, Carlos Arthur, e arte? Você faz arte? Eu só quando era criança mesmo, você fazia arte. Cara, nunca fui bom nem de desenhar boneco palitinho, cara. Na boa. Tamo junto. Horroroso, horroroso em arte. Agora, você vê, eu migrei a minha profissão ao longo dos anos pra jornalista, né? Pra ser redator. E você escrever sobre o mesmo assunto diariamente ao longo de muitos anos, você acaba esvaziando. Se torna uma arte ter que manipular aquelas coisas. Sim, com certeza. E o engraçado é que eu, até hoje, acho que eu não levo jeito pra coisa, tá ligado? Só que, de tanto tempo que eu tô aqui, não é possível que eu não tenha alguém pra me substituir, então eu acho que eu levo um jeitinho. Mas, cara, o máximo de arte que eu faço é escrever, então... Ah, não, eu tiro a foto. Cada um tem sua arte, né? Eu faço umas fotos legais. Não é igual o Ronaldo, que faz umas fotos de paisagem, maneirona e tal, mas eu faço umas fotos legais. Acho que a minha arte fica ali no resquício do trabalho, né? Escrever e tirar foto. Já perguntaram se eu tirava foto de recém-nascido, foto de casamento. Se eu tiver um primo e um cunhado brigando no casamento, me chamam que eu faço umas fotos maneiras. Agora de... Boa, boa. Não sei o que eu faço. E você, Jaime? Cara, eu... A única arte que eu faço é... Eu tô contigo, eu não consigo desenhar nem palitinho, eu esqueço uma perna, eu não faço chão, ele fica voando. É desse tipo assim. Mas eu me viro no que for preciso. Então, por exemplo, eu tô com a minha marquinha aí, né? Vocês sabem e tal, a marca Harai e tal. Tô fazendo umas artes aí, meu irmão. Tô fazendo, tô me arriscando, né? Tá ficando umas merda ali, mas tá ficando umas coisas boas. Ah, eu amei minha camiseta, eu gostei. Não, mas essa eu paguei pra fazer. Ah, Mayara, peraí, peraí, peraí. Ô, Mayara. Essa eu paguei pra fazer. Peraí, 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 peraí. Primeiro. Mayara, você tem camiseta da Harai? É isso mesmo que eu vi? Eu tenho. Ai, meu Deus, agora chegou a discórdia. Ah, beleza. Tem, tem. Eu tenho. Eu sou patrocinada. Arthur, você tem, Feu, você tem... O Arthur é o único que não pode falar nada aqui. Arthur, Arthur. Eu fui na casa do cara. Eu fui na casa do cara e a única coisa que ele me deu foi o Cux. Tomeu susto agora. Tomeu susto agora. Não faz isso aí, maluco. Ele mostrou a loja, ele mostrou os produtos, ele mostrou um puxador que ele tem pra pegada. Aí ele foi mostrando e eu falei, cara, o que será que ele vai fazer? É agora, é agora. Aí ele mostrou, mostrou o ateliê, mostrou a confecção, mostrou não sei o que lá, mostrou, mostrou, mostrou e falou tchau, tchau. Ah, vamos em casa comer um cux. Aí eu falei, beleza. É o cuca, pô, o cux do Jair. Tô fora. Sabe fora, é o cuca. É o cuca. É o cuca ou não? É a sobremesa. É a sobremesa, né? Não, é um... É doce, né? É o bolo. É doce, é doce, é doce. É doce, é doce, é doce. Arthur, você tem camisa da Harai, né, rapaz? Você tá, rapaz, você tá furando o olho. Não é possível. Olha só, olha só. Não é possível. Estávamos no BJJ Bat, o Jair me deu uma camisa da Harai. Quando estávamos caminhando da arena até o hotel, estávamos conversando e o Jair falou assim, inclusive trouxe uma camisa pra você. Eu falei, caraca, muito obrigado a camisa, aí guardei no casaco, porque eu tava sem mochila. E aí a camisa tava caindo toda hora e nos encontramos lá no hall do hotel e eu deixei a camisa em cima da mesa e tava trocando ideia, o Jair tava ali. Eu sei que produzindo conteúdo pro BJJ Bat, eu tive que sair voado. Saí voado, larguei a camisa lá. Larguei a camisa em cima da mesa. Aí passaram-se algumas horas, né? Aí o Jair me tava lá trocando ideia com todo mundo. Do nada eu volto, subo a escada desesperado, olho pro Jair. Eu olho pro Jair assim, desesperado. Jair, larguei minha camisa em cima, bicho. E a camisa não tava no lugar. Aí o Jair, não, eu guardei pra você. Aí eu falei assim, caraca, obrigado, bicho. Daqui a pouco eu pego pra você, com você que eu tô na correria e saí correndo. Esse daqui a pouco tá até hoje. Esse daqui a pouco tá até hoje. Estavam resolvendo. Mas olha só, vou deixar um compromisso ao vivo. A camisa que o Jaime ia me dar, eu vou comprar. Oh, não, não. Não, acho que eu te dou, rapaz. Não, depois você me dá outra. Vou aumentar o preço agora. Arthur, não adianta, Arthur. Vou aumentar o preço agora. Não, 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 não. Não adianta consertar, não. Mas eu tenho uma justa justificativa. Eu tenho uma justa justificativa. Eu tava correndo igual um louco. O Jaime me viu. Quantas horas você viu parar lá, Jaime? Ao longo de quatro dias. Não, não, não. Tá desculpado, tá desculpado. Relaxa, relaxa. Não vai faltar oportunidade. Leva na próxima. Ô, Ronaldo, a sua eu levei pro BJJ Bet. Mas você não teve um momento entre nós, entendeu? Que eu pudesse me entregar. Entendi. Você precisava de algo para poder dar a camiseta. E o Feu, quando o Feu esteve na minha casa, ainda não estavam prontas, Feu. Entendeu? É a justificativa, viu? Mas agora fica o meu compromisso que eu vou mandar pra você. Você não agradou ele o suficiente, Feu. Eu vou mandar pra você, Feu. Ô, Jaime, qual o endereço lá do site? É harai.com.br? Harai.com.br. É isso aí. Já está lá. Já está lá. Já está lá. Ou seja, só eu dei valor para a camiseta da Harai. É isso aí, Harai. Eu vou ver se eu ganho. Eu vou ver se eu ganho uma camiseta. Eu estou postando aqui para ver se... Não, fica tranquilo. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar. Estou sem moral nenhum. Mas assim, então, eu estou... A pergunta era arte, né? Então, eu estou fazendo algumas artes aí. Estou me arriscando nisso. Estou contratando pessoas para fazer também. Se você conhece, se você está nos ouvindo aí, entre em contato comigo via Instagram. Quem sabe a gente consiga fazer negócio aí, né? Eu não estou perdendo a oportunidade de fazer negócio, bicho. É isso aí. Eu estou pior que turco, cara. Arthur, vamos soltar uns temas aí para a gente conversar sobre jiu-jitsu aí. Você trouxe um para a gente aí, não foi? Solta aí para a gente. Eu tenho um muito legal, mas eu quero pedir uma gentileza. Eu quero que a Mayara comente esse por último. Gente, graças a Deus, porque eu odeio conversar. Mas é um pouquinho pertinente a você, você vai entender, por causa da minha pergunta. Ah, obviamente eu não vou ser o primeiro a responder, porque eu estou fazendo a pergunta. É para ela poder criticar a gente depois, é? Não, porque é um ponto de vista dela, porque ela deve ter passado por isso, e muitas pessoas passaram por isso também. Muitas meninas, mulheres, lutadoras e tal. Ok, manda. Se você se inscrever num campeonato, essa pergunta ficou para vocês, três professores e Mayara depois. Se você se inscreve num campeonato e você é campeão sem ter lutas, você pode se considerar um campeão, sim ou não? Você pode fazer estardalhaço na internet que foi campeão, sim ou não? Aí o professor Ronaldo indica quem vai responder primeiro, se ele vai responder primeiro. Ah, meu Deus. Por favor. Vai, Fio. Depende muito da situação, né, Arthur? Porque existem campeonatos que você não consegue saber da chave antes do campeonato começar. Não são todas as organizações que vão te apresentar aí a chave antes. Então, se você se inscreve, você paga, você acorda cedo, perde peso, vai até o local, esperando ter uma luta e chega na hora não ter uma luta, você enfrentou várias dificuldades para estar lá, entendeu? Agora, se você já sabe que você vai ganhar por WO e mesmo assim você faz um carnaval falando que você ganhou, aí é fanfarra, né? Aí é brincadeira, né? Aí é sacanagem, entendeu? Aí você não foi campeão de nada. Então, a gente sempre tem que ver os dois lados, né? Da moeda. Porque, às vezes, o ser campeão não é só você ir lá e fazer cinco, seis, dez lutas ou uma, né? Tem pessoas que enfrentam uma tonelada de coisas para poder chegar no campeonato. Medo, a parte psicológica, a parte financeira, a parte de você se deslocar para um lugar ou para uma cidade ou para um outro estado. São vários fatores que, no meu ponto de vista, né? A luta começa muito antes de ter alguém na tua chave, entendeu? Muito antes de ter alguém na tua chave. E, às vezes, também você chega num campeonato que tem pessoas na tua chave e a pessoa desiste ali na hora, entendeu? Você descobre que você foi campeão por WO e você diz, poxa, mas como assim? Tinha eu e mais dois, né? Poxa, cadê os dois que iam lutar comigo? E, de repente, esses caras desistiram da luta. Não tira o seu mérito de ir lá e pegar a tua medalha. Agora, eu não faria nenhum carnaval, eu não postaria, eu não... Aliás, eu não faço nem quando eu ganho e ainda mais que dirá se for por WO, né, cara? Aí é sacanagem ao quadrado, né? Então, eu só penso nisso, nesses quesitos, né? Nessas situações que podem acontecer no meio do caminho, né? O antes da luta, durante e depois. Beleza. Você, Jaime? Eu ouvi, entendi tudo que o Fio falou, concordo com ele. Não acho legal fazer estardalhaço sem ter lutado, assim, eu não faria. Mas nunca passei por algo, assim, pra saber qual é o sentimento que eu vou ter ao final disso, né? Assim, como o Fio falou, às vezes o cara tá num processo realmente de... Eu sempre digo que, como o Fio falou, assim, a competição, ela não acontece no dia da competição. Ela vem acontecendo já há bastante tempo. Então, você vai vencendo e você vai derrubando próprias barreiras, vai derrubando barreiras que pra você existem, né? Então, assim, muitas vezes é perder o medo de competir, muitas vezes é perder peso, muitas vezes é competir, é treinar mais coisas que você não vinha fazendo, é treinar melhor coisas que você não vinha fazendo, é fazer um exercício físico que você não vinha fazendo. Então, assim, ao final da trajetória, mesmo não tendo luta, você pode ter o sentimento de que você venceu, né? Agora, ir na rede social e dizer assim, obrigado, meus patrocinadores, aqui está a medalha que nós conquistamos juntos depois de uma árdua batalha, acho que eu não faria isso. Mas, ter o sentimento de que, se você passou por isso tudo, né? Tem cara que é atleta já, vai lá e não vence, e aí posta, eu não faria isso, não acho legal. Mas se um é um cara que, pô, não vive disso, venceu realmente algumas coisas, ter o sentimento de que é campeão não tem problema. Sou eu agora, né? Porque a Mayara é por último. É, eu estou banida. Eu vou depor a Mayara, inclusive. Cara, sim, eu acho desnecessário fazer qualquer estardalhaço, não tem sentido nenhum. Eu acho que, no máximo, se você se preparou muito para aquele evento e você esperava muito competir, é você dizer, pô, poxa, me preparei muito, treinei bastante, mas infelizmente cheguei e não teve luta. Está aqui minha medalha, mas não teve luta. Né? Acho que esse, para mim, seria o básico, né? Agora tem uma outra situação também, que inclusive aconteceu comigo já, isso na faixa roxa, eu fui no tal Norte e Nordeste, e aí nas quartas de final, é, nem lembro, enfim, pedi para o campeão, e aí era disputa de terceiro, e aí o terceiro não foi, não apareceu. E aí o cara falou, ah, vai pegar a medalha lá do terceiro. Ah, vou, nada, nem quero. Tipo, pô, nem lutei, vou pegar uma medalha, uma coisa que eu não lutei, entendeu? Então foi mais ou menos parecido, né? Foi mais ou menos parecido, o cara não foi, eu ia ficar em terceiro, eu nem fui atrás pegar a medalha. Enfim, mas eu acho que é desnecessário estar dalhaço, se é essa a pergunta que você fez. Só, Ronaldo, eu lembrei, você falou, desculpa, Arthur, você falou, teve um campeonato, Ronaldo, em 89, eu chorei muito, Jaime, isso está marcado na minha vida, e eu prejudiquei um amigo meu de infância, eu chorei porque não tinha ninguém na minha categoria, e eles queriam que eu recebesse a medalha, e aí eu fiz um escândalo, mas eu fiz um escândalo porque eu queria lutar, isso em 89. E aí puseram um menino da minha academia, meu amigo, para eu lutar com ele, eu lutei, eu ganhei, e cara, e esse menino, pô, ele me culpa até hoje por causa disso, cara, né? De eu ter feito ele lutar comigo, sendo que ele não era da minha categoria, que ele era meu amigo, que ele era da minha academia, e aí depois... É, né, depois eu fiz ele chorar de raiva, né, cara, eu estava chorando de tristeza e fiz ele chorar de raiva, mas eu fiz um escândalo, enquanto não arrumaram uma luta para mim no ginásio, eu não sosseguei, Ronaldo. E quantos anos foi, em 89? Ah, cara, eu devia ter... Não, não, eu devia ter uns 12 anos de idade, Jaime, porque eu entrei em 86, né? Em 86 eu tinha 8, né, faz as contas aí, vocês me ajudam porque eu sou ruim, mas eu devia ter uns 12, 8, 9, 10, 11, 12, acho que é isso aí mesmo, né? É, é isso aí. É. E aí foi desse jeito, cara, e eu lembro até hoje, cara, Tiago o nome dele, Tiaguinho, cara, Tiaguinho, é verdade. Ele que lembra de você, né? É, então, não, mas onde ele me encontra na rua, ele lembra disso, até então ficou marcado na minha vida, né? Quem apanha lembra. Ele atravessa a rua. É, quem bateu. Ele atravessa a rua. Vai, Mayara, você agora. É, não, como o Arthur falou, eu já passei por essa situação diversas vezes, e eu pensei em várias histórias, assim. Mas, ah, o meu primeiro campeonato, eu tinha um mês de jiu-jitsu, aí... Timono vermelho? Timono vermelho. Timono vermelho, eu lutei que timono vermelho. Era um campeonato regional, e Itaquiba, meu mestre me botou pra lutar, só que eu era infanto-juvenil, aí não tinha ninguém. Aí, beleza, me deram a medalha e eu lutei com uma menina de... Ela era mais velha, perguntei pra ela, acho que ela tinha 18, 19 anos e tal. Me pegou no armlock em um minuto, assim. Mas, pelo menos, eu tive a experiência de pisar no tatame pela primeira vez. É, sim, sim. E aí, principalmente quando eu era mais nova, era mais difícil, assim. O primeiro sul-americano que teve da CBJJE, eu lutei. Foi 2007, acho. E não tinha infanto-juvenil ainda, só tinha juvenil. Então, eu fui pro juvenil, e ainda assim, só tive uma luta. Aí, depois, eu também fui pra um outro campeonato que teve no interior. E esse campeonato foi uma coisa que me marcou muito, assim. Primeiro porque ferrou minha coluna e foi o que me tirou do jiu-jitsu por um tempo. Mas, esse campeonato tinham quatro meninas, o campeonato inteiro. Eu tinha 15 anos, tinham duas de 19, e tinha uma menina que ela era bem menorzinha, assim. E eu era muito grande, assim, pra minha idade, né. Então, os organizadores falaram, ó, todas vocês podem pegar medalha de ouro. E aí, a gente brinca, faz uma lutinha, se vocês quiserem, se vocês não quiserem, não. Ou a gente pode fazer uma categoria X com vocês. Só a mais novinha, porque ela era realmente bem novinha, sete anos, assim. Sim. Só ela vai levar a medalha de ouro, mas ela vai lutar, né, pra saber como que é e tal. E aí, a gente acabou fazendo isso, sabe. A gente topou, eu perdi. Mas, assim, é o que eu falei. Eu preferi ter levado um bronze perdendo do que um ouro. Tipo assim, não, eu quero ouro, entendeu? Só pra, tipo assim, eu tô aqui e daí? Que não tem ninguém na minha categoria. Que pena, né, mas eles deram essa possibilidade, né, pra gente. E já aconteceu também de eu ir pra campeonato e tentar mudar lá na hora a categoria. E aí, eles não mudarem. E aí, o que eu faço nesse caso? Eu realmente, tipo assim, posso, tipo, ó, campeã. W, ó. Tipo, eu não fico fazendo sessão, entendeu? Já aconteceu de eu ir e não ter luta na categoria, mas ter no absoluto. Aí eu pego a medalha na categoria, luto absoluto. Então, tipo, ah, eu peguei o ouro no absoluto, não tinha adversária. E na categoria aí, no absoluto, lutei. Enfim, eu acho que realmente, assim, eu concordo principalmente com o que o Feu falou, assim, que tem uma luta antes da própria luta, né? E tudo bem, você comemora, assim, no que você acha que tem que ser comemorado. Mas eu acho que a gente precisa ser claro, né? Porque, na real, que se a gente ficar fazendo estardalhaço, a gente não vai estar enganando ninguém. Só nós mesmos. Porque às vezes a gente faz um estardalhaço e é só ir lá na chave da IBJJF, por exemplo, da CBJJF, e ver que a pessoa não lutou com ninguém, entendeu? Ou então que ela, tem gente também, né? Que perde e posta, assim, tipo, é outra polêmica isso. A pessoa tem, sei lá, duas lutas pra chegar na final. Aí ela perde a primeira, mas ela é pódio. Aí ela, tipo, ai, perdi a semifinal. Pô, você perdeu a primeira luta, né? Você quer valorizar? Tá bom, você pode valorizar, mas espera aí. Vamos de calma, vamos de calma. Não metiu. Infelizmente, fui parado nas semifinais. É. Parado nas semifinais é ótimo, né? Você é muito jogador de futebol. Eu fui parado nas semifinais é ótimo. Eu acho que isso, eu acho que isso também é meio tentador, né? Pro pessoal, porque, assim, o atleta profissional, ele enxerga de outra forma. É. O competidor amador, né? Que também, pô, é legal. Ele enxerga de uma forma completamente diferente. Então, pra ele, tipo, de repente, pro cara, vai, vamos supor que tá ali... Sabe? Aquilo que eu falei, quebrando várias barreiras, pra mim era uma vergonha, cara. Pegar em quarto, quinto, terceiro, sabe? Segundo. Pra mim era, né? Na minha época de alto rendimento. Então, eu... E outra, na época não tinha também nem aonde postar, nem como postar, né, cara? Pra você ver. Mas, é... Eu chegava com muita vergonha no time, porque aí o professor chegava, Ronaldo, e falava assim, pessoal que pegou em terceiro lugar, fica de pé. Aí, tipo, uma salva de palma pra eles e tal. Eu falava assim, por que que tá batendo palma pra mim, cara? Eu peguei em terceiro lugar, que lixo. Então, até eu aprender, né, a valorizar o terceiro lugar, o segundo lugar. Demorou muito, demorou muito, 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 muito. Então, eu acho que hoje eu vejo com outros olhos, eu vejo a importância de um terceiro lugar, de um segundo lugar. Mas, até hoje, os atletas profissionais, cara, não gostam, cara. Ninguém gosta de ser o terceiro, ninguém gosta de ser o segundo. Tem gente que nem vai pro pódio. É, entendeu? E é isso aí que você tava falando. E pra pessoa que vai lá de final de semana, Ronaldo, cara, que máximo, cara, pegar em terceiro lugar. Então, a gente, acho que até nós, né, mais... Sei lá, o pessoal mais antigo. Já vê isso com outros olhos, entendeu, cara? Naquela época, o meu professor já elogiava. Então, é significativo, né? É, será que a... Ó, a Tayane Porfírio tá aí, né, na live. Deu boa noite pra todo mundo, menos para o Feu. Ela disse aqui. Tayane, você tá nessas ainda. Tayane, eu te amo, gata. Poxa vida. Cara, a Tayane deve ter passado muito por isso, né? Manda aí pra ela aí, pô. Não tem luta, hein? Se ela pode entrar com a gente. Pô, manda aí, Arthur. Arthur. Falaram que vai rolar uma revanche. Tayane, Tayane, eu vou mandar o link pra você, você vai entrar ao vivo aí, hein? O Arthur vai mandar pra você aí. Falaram que vai ter revanche do meu soltinho com a Tayane. Mas falta esse manoque de três, hein, Feu? Ela te chamou. Ô, Jaime, cala tua boca, cara. Não, ela falou, pô. Eu tô lendo, velho. Não, que isso, cara. Para com isso, cara. Eu já abracei, eu já beijei, eu já pedi perdão, cara. Não funcionou, beleza. Não funcionou. Escuta. Ei, escuta. O Hélio Gracie, dentro dessa história, o Hélio Gracie, ele tem uma história que ele fazia assim, ele chegava para os filhos dele e falava o seguinte, olha, se você ganhar, eu te dou 10 cruzeiros. Mas se você perder, eu te dou 20. Aí o filho ficava, como assim? Eu vou perder, eu vou ganhar mais, né? Mas era justamente para isso, você não precisa ir atrás deles. Você vai escolher se você quer ir atrás deles, se você quer ir atrás da sua vitória, né? Então tem meio assim, colocar essa questão aí na cabeça das crianças, dos filhos, né? Taiane tá vindo, Taiane tá vindo. Mas deixa eu só falar um negócio. Primeiro, primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz da Taiane ter falado que não mandou um abraço só para o filme, porque geralmente sou eu. É verdade. É verdade. Isso é verdade. Tem gravado, inclusive, ela dizendo isso, viu? Geralmente a implicância é comigo. Mas esse negócio da medalha, eu queria só dizer uma coisa antes da Taiane chegar. Chegou. Eu não uso exemplos próprios, né? Mas eu vi um artigo uma vez que dizia sobre ganhar medalha sem ter adversário, no caso de uma mulher. Ela era faixa marrom, se eu bem me lembro. E ela falava isso, ela falava assim, treinei por muitos anos até chegar a faixa marrom, bati o peso, tava preparada. Se não tinha adversários, foi o mérito meu chegar até lá. A Cláudia Duval passou muito por isso. Ela viajou o mundo inteiro para lutar um monte de Open. A maioria deles não tinha adversário, mas ela tava lá, profissional, pronta. Exato. Treinou. Isso aí. Sim, sim. Se 10 adversários ela ia lutar, se não tivesse nenhuma. Então, eu acho que pode ou 100 adversários, tem o seu mérito sim, se você se preparou para estar lá. E fazer carnaval, cara, é o que a Mariana falou. Só engana você mesmo, bicho. Eu vou botar a Taiane aqui, a Taiane vai entrar e aí o Feu vai sair, porque o Feu não pode ficar na live. Sou contra. O Feu foi retirado. Sumiu. Sumiu, o homem sumiu. Não, olha o nome dela, pô. Sou contra o Feu. Mandou benzaço. Mandou benzaço. Ele apostou contra, perdeu dinheiro. Ninguém mandou. Ih, Feu, aí. Entregou você, pô. Agora que pode estar usando contra o Juquinha, que eu vou trazer como. Nossa, que esmalte é esse que você tá usando, amor? Olha aí, não tem jeito, não. Não tem jeito. Esmalte, Thay. Nossa. Você fez luzes? Você tá tão iluminada. Gente, mas é falso, né, cara? Como é que pode? E o biscoito? E o biscoito de Maisena? É o melhor, pô. O biscoito de Maisena aí. Elogio o biscoito dela, Feu. Elogio o biscoito dela, Feu. Thay, você tá tão linda. Tá reluzente. Tá brilhando. Não, não. Eu já entrei na live já com o nome já contra o Feu. É isso aí. Tá certo. Vai dar trabalho, Feu. Conta a história direito. Fala pra turma pra quem quiser. Conta a história. Quem sabe pra gente? Não, deixa eu contar. Foi assim. Desabafo. Eu tava fazendo, né, a live com os atletas e tal. Aí ele forçava a gente a dar opinião sobre as lutas, né? Aí na minha luta, ele perguntou, quando foi a minha vez com a Peçanha, vou falar Peçanha, né? Porque eu peguei e falaram assim, Elia, você gosta de contra, é, a favor de quem e tal. Eu falei que era, que eu era a favor do preguiça e tal, nada contra o menegário, mas enfim. Aí tava o Lô na live, tava a Nica, eu acho, e o Mica Galvão. E o meu. É verdade. Aí ele falou assim, ah, não, o Cavaca, né? Era o Cavaca que tava. É. Aí ele pegou e falou assim, ah, eu vou ficar a favor da Peçanha. Aí todo mundo falou, ah, Tayane. E ele, não, eu aposto na Peçanha. Gente, tô brincando, claro que cada um pode torcer pra quem quiser. Só que é isso, assim, agora eu tenho um motivo pra zoar o teu, entendeu? Com certeza. Porque antes era eu, né? Antes a mira da Tayane era sempre pra mim, né? A Tayane sempre falava assim, ah, oi todo mundo, menos o Arthur. Implicância gratuita. Aí agora eu tô composto, agora tá com o teu. Ô, mas vamos aproveitar que a Tayane entrou aí e vamos perguntar umas coisas pra ela aí, né? Só posso me defender rapidinho, Romano? Não, não. Ah, lá vai, vai. Ô, Tayane. Pera aí, vou cortar o microfone dele. Vou cortar o microfone. Eu vou aí, eu vou aí, Tayane. Eu vou aí me redimir, tá bom? Eu vou fazer várias coisas. Nada vai mudar. A me amar, de verdade, tá bom? Aqui, ó. Tudo que ela falou foi verdade, tá, gente? Eu não tenho nada pra falar ao meu favor. Não, gente, mas eu tô brincando, tá? Antes que as pessoas achem que todo mundo tem que torcer pra mim, não é isso. Eu fico brincando, entendeu? Ô, Tayane, fala, fala. Sim, claro. Ô, Tayane, fala pra gente aí os seus planos futuros aí, o que você tá em mente. Ai, gente, eu vou sofrer agora um pouco, né? Amanhã eu vou ser nutricionista. Quarta, quer dizer. Que ele vai trocar minha dieta pra tentar bater o peso aí pro Grandelan e pro Abu Dhabi. Vamos ver, né? É esse. Depois voltar pra Londres, porque eu tô com saudade de novo, né, gente? Com certeza. Tem fé. O cara mandou flores no hotel, bicho. Maravilhoso. Ah, de Londres, irmão. Manda ele bater um papo com o Matheus. Eu tenho uma pergunta pra Tay. Ô, Tayane, deixa eu falar. Você tem ideia de transformar o seu corpo que nem a Gabi Garcia? Porque, assim, eu vejo muita semelhança aí. Eu vejo que você tá ficando fitness, você tá ficando aí fininha. E, por exemplo... Tá querendo elogiar aí. Não, não, você vai conciliar isso com a maromba também, Tay? Você tem ideia? Eu acho que é uma pergunta interessante. Se você tem ideia de, tipo... Não, não. Nada contra quem gosta, mas eu não curto muito, assim, sabe? Tipo, é o meu jeito. Eu gosto de ter essas gordurinhas extras, assim. Legal. Foi uma coisa que me passou pela cabeça, que você podia ficar, tipo, marombadaça. Ô, Tay, na luta com a Peçanha lá, você... Pô, foi uma volta, né? Sua. Você sentiu alguma coisa física, assim, que te atrapalhou em algum momento? Faltou uma pegada? O coração acelerou? Alguma coisa assim? Fala pra gente da luta. Antes da luta eu tava muito de boa, como eu tinha conversado com vocês antes e tal. Sim. Eu realmente não tava nervosa pra luta. Mas, cara, quando eu entrei pra lutar aqui, eu cumprimentei o árbitro. Eu falei, caraca. Gente, que sensação estranha que eu senti. Parecia que minhas pernas, eu não conseguia controlar elas e nem meus braços. Parecia que eu não conseguia controlar. Foi uma coisa muito estranha. Mas, assim, teve algumas horas ali que eu coloquei nas minhas posições boas. Assim, até mesmo muita gente tava preocupada com o triângulo e tal. Inclusive, eu tava até conversando hoje sobre isso. Só que o triângulo, eu dou o triângulo porque eu tenho uma passagem dali, sabe? Então, tipo assim, eu tava dando o triângulo e eu falei, cara, eu encaixei várias vezes a posição que eu tenho. E eu não conseguia, tipo assim, mas eu acho também que eu tava naquele receio de errar e dar uma pontuação pra ela, assim, por um erro meu. Já no final da luta, né? No caso, né? Tu caiu ali dentro do triângulo. É, porque no início ali, quando eu comecei a luta, eu consegui matar a pegada, o jogo dela ali, que era me dar o polar drag, né? Então, tipo assim, eu já faço muito a cruzada, né? A pegada cruzada, desde a paixão roxa, eu sempre mantive a pegada no kimono cruzada. Então, tipo assim, eu trabalhei aqui na academia também, tipo, pegar a cruzada agora por baixo do braço. Então, eu consegui no início impor isso que eu já tava em mente. Só que quando a gente foi pra fora ali na primeira vez, quando eu voltei pro meio, eu voltei meio que fora da luta. Sabe? Tipo, eu consegui entrar na luta, mas eu saí da luta, tipo, por alguns minutos. Mas foi o sacolejo ali, ou foi por causa da pressão do evento? É, eu acho que foi por causa da pressão, sabe? Não foi isso, porque na primeira vez, assim, se ela não me sacudiu, eu não cheguei a balançar, sabe? Foi na hora que ela tentou entrar e eu segurei, assim, meio que na faixa dela. Aí eu acho que o que me desconcentrou, porque eu fiquei pensando, será que se eu ficar segurando na faixa eu vou levar punição? Porque eu sei que agora tem uma punição se segurar muito tempo na faixa, mas eu não sabia se era na frente ou se era por trás. Então, eu fiquei, na hora que eu segurei na faixa, eu pensei, caraca, será que eu vou levar uma punição? Aí eu voltei pro meio da luta, tipo, meio perdida. E aquele último triângulo lá, você tava tranquilona, lá, aquele no fim da luta? Nenhuma das posições, assim, que ela encaixou ali, que ela chegou a colocar a mão de vaca por dentro ali. Nem vi isso, vocês viram? Não vi. Que hora que ela mora que ela botou a mão de vaca? Foi no início da luta? Eu não lembro. Não, foi logo, achei, na primeira vez que ela tentou eu ir pro triângulo. E eu fiquei meio que de lado, assim, segurando a posição. Então, aí na praça eu tô desculpada, assim, e meu custo ficou desse jeito, assim. Ela veio com as duas mãos, não foi? Foi, é, ela botou a mão, só que, tipo, eu tenho o custo flexível, sabe? Então, eu não bato realmente no mão de vaca. Não, pode crer. Aí ela até mudou ali, mas nenhuma das posições, realmente, tipo, eu senti. Eu não quero monopolizar, não, galera, mas eu quero fazer mais uma. Vai. Aproveitando o embalo, né? Cara, a gente tava falando de você colocar a luta no seu jogo e tal, e teve várias situações que dava pra ver que você tava caminhando, tava encaixando o teu jogo, e a parada meio que interrompia ali, no meio, que ficava meio estatelada. Sabe qual é? Foi. Mas o que tu passava na tua cabeça naquele momento? Parecia que eu tava meio que acreditando que ia, sabe? Tipo assim, até ali na laçada que eu coloquei, eu escutei até, num comentário que a Nica até chegou pra falar assim, ah, a Gabi defendeu muito bem e tal, mas foi eu que tirei da laçada, porque eu ia fazer uma raspagem. Entendeu? Eu tô rindo, eu tô rindo. Eu tô rindo porque ela botou na laçada pra esse lado aqui, aí eu falei assim, ela vai jogar o quadril por outro lado. Ela foi, desamarrou, aí eu tipo... Foi. Eu desamarrei porque o que acontece? Eu tenho uma raspagem dali de quando a pessoa defende. Entendeu? Então, tipo assim, ela defendeu e ela tava com a base um pouco alto. Mas que tipo de defesa? A defesa é... Que defesa? Quando a pessoa defende, tipo assim, é quando eu coloco a laça e a pessoa levanta. Porque teoricamente, se você tiver com os dois joelhos no chão, a laça é mais fácil de se raspar. Sim. Por você deixar os dois joelhos no chão. Quando você sobe um dos joelhos, tipo, fica mais difícil de te levar. Então, eu deslacei porque ela levantou a perna esquerda. Certo. Então, eu abri pra fazer a tesoura. Sabe? Entendi. Pé no píceps e bati a tesoura. Só que aí, na hora, eu não fui com impulso. Aí foi na hora que chegou na meia. Mas chegou a bater? Não consegui, tipo, eu bati... Eu cheguei a bater assim na coxa dela, mas eu desisti da posição, não acreditei que ia. Entendi, entendi. Tu bateu uma coisa sem pressão. Teve muitas coisas que eu desacreditei. E, tipo, claro, a luta foi dura. Ela, pra mim, tipo assim, é uma atleta muito dura. E, claro, que ela veio também com muita vontade de ganhar, né? Tipo, então, pra mim, a luta foi dura e tal. Acho que ela estudou bastante bem o meu jogo. O que que eu poderia fazer, o que eu poderia atacar. Mas, tipo assim, realmente teve posições que eu não acreditei tanto, assim, sabe? Tipo, eu acho que se eu tivesse soltado mais o jogo, teria sido uma luta mais explosiva. Tá, aquele último colar drag... Aquele último colar drag da luta. Tu desequilibrou, não? Desequilibrou, porque eu bati no chão ali, né? E voltei. Só que aí também... Eu também tenho uma posição dali que eu saio pra leg lock, né? Mas eu fiquei com medo de... Não dá pra lutar, tudo que faz de ter um... Pô, meu irmão, já tem outro na frente, já, não, mas legal. Tem posição de todo lugar. É, eu tenho uma leg lock aqui que busca o calcanhar, porque, assim, eu fiquei meio que nessa posição assim, né, ó. Aham, aham. A perna aberta, assim, e minha cabeça aqui. Uhum. Olhando assim, né? Pra vocês conseguirem ter medo, porque está meu suicídio lógico. É, então, aí daqui... É, eu busco lá o calcanhar dela e entro o quadril pra ir pra uma leg lock. Ih, caiu, Bi? Caiu. Eita, ela caiu. Ela volta, ela volta, já, já. Galera, quem estiver aí no canal do Feu, no canal da Mayara, no canal da BGG Flix, se quiser mandar aí alguma pergunta pra Tayane Porfírio. Oi, vai. Se alguém... A gente vai, termina aí, concluindo. Ô, Tayane. É, então, aí eu tenho uma posição dali que eu busco o calcanhar e encaixo os dois... As duas coxas na coxa dela, aí sai pra leg. Só que aí eu fiquei com um pouco de receio de cair por baixo ali e ser dois. Pra ela. Vários receios durante a luta, né? Muito tempo sem lutar, né? Não, é... Mas, gente, também três anos sem lutar, né? Então... É... Ficar um mês já é muito... Quem está vindo próximos, meu jogo não flui mais. Ei, olha aí, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Pois não. Hum... Tá lutando com a sua atleta, Márcio? Sem dúvidas. Obrigada, de coração. Travou, Márcio. Não chora. Coração. Tá? É a vida. Bora amadurecer. Que o próximo... Tá bom, não vou mostrar todo. Ai, gente. Uhul! Em breve, no bggflix.com, a gente vai editar o vídeo direitinho e deixar bonitinho. Desse momento. Tá vendo aí? Ai, eu sou... Acabei de puxar. Pessoal... O pessoal quer alimentar treta. Não, cheirei, não. Foi quase. Foi quase. Foi quase. O pessoal quer alimentar treta onde não tem, irmão. Só quero dizer isso. É... Jamais, jamais. Mas eu tenho uma coisa pra falar dessa luta, assim, que muita gente ficou me perguntando, né, antes do evento. Ai, em quem você aposta? Quem é sua favorita? Quem não tem que... Mas pra mim, cara, eu gosto muito das duas. E eu gosto muito dos jiu-jitsu das duas. Então, a minha aposta antes do evento, né, eu falei que por mim daria empate. Porque... Aí, todo mundo sai... Aí, você falou isso mesmo. Mas, assim... Ah, mas também é difícil alguém também não gostar da Gabi, né? Porque ela também é meio... Então, ela não tem problema com ninguém. Ela fala com todo mundo. Enfim, tipo assim, eu gosto muito das duas. Mas o que eu achava era que se fosse por ritmo de campeonato, a Gabi, né? Porque a Gabi tá lutando muito, né? Tá lutando direto. E, assim, se fosse por vontade, a Thay. E eu acredito que foi uma junção, né? Porque, como a Thay mesmo falou, cara, ela não estava confiante em fazer as coisas com receio. E se ela estivesse no ritmo da Gabi, por exemplo, de competição, talvez ela... Tipo assim, teria feito sem ter receio, entendeu? Então, eu acho que é muito bom. Quando eu tava lutando direto, eu conseguia impor no jogo. Eu não tinha medo, assim, de arriscar, sabe? Sim, e dá medo mesmo. E talvez, se ela tivesse soltado o jogo, ela teria se exposto pra um adversário que... É, atualmente, a adversária que é mais difícil pra ela. Gabi, Yara, essas meninas, pô, são novas aí no cenário, pô, perigo total aí pra Thayane. Voltando de muito tempo. Nos próximos, eu vou soltar meu jogo. Vou soltar mais, vou soltar mais. Mas, olha, eu vou falar uma coisa pra você. As duas que fizeram a live comigo, tanto a Gabi como a Thay, elas prometeram dar um show. Tanto é que é uma das lutas mais comentadas do evento. Se segurou, segurou pouco, segurou na medida, porque teve luta. Não foi nada amarrado, não foi nada... Ah, tô com medinho de pôr a mão aqui, de fazer aquilo ali, não. Ah, ué, eu tentei... Assim, foi realmente, foi um lutão, cara. Foi um show. Todo mundo gostou, todo mundo comenta da luta. Elas falaram na live, nós vamos dar um show, pode esperar um show nosso. E foi aquilo. Porque tem luta que, pelo amor de Deus, gente... Aliás, o evento inteiro, BJJBet, não teve nenhuma luta amarrada. Não teve nenhuma luta trancada. Cara, foi... Tanto é que passou muito rápido o evento. Verdade. E a Thay, realmente, cara, ela tava soltinha na barola antes da luta, gente. Ela tava de um lado pro outro ali. Ela tava ali no coquetel. Ela tava conversando com um, tirando foto com o outro. Sabe, eu falei, caraca, mas nem parece que vai lutar. Nem parece que vai lutar. Nem parece que vai voltar. Ela me viu de longe, ela te odeio. Não quero papo contigo. Eu falei, cara, mas ela vai lutar e ela tá nessas, caraca. Muito descontraída, assim. Um lado sensacional. As duas atletas. Eu vou soltar pra galera aí. Eu vou soltar um negócio aqui pra galera. Solta, solta. Ah, ela vem aí. Pro pessoal que tá assistindo aí no canal do Feu, canal da Maiara, canal do DJ Flix. Ô, Thay, Thay, você viu meu nome aqui, Thay? Você viu aqui, ó? Ah, nossa, nem tinha percebido, porque eu quase não tenho uma olhada pra sua cara de tanto ânimos quanto ânimos. Eu amo a Thay, ó. Vamos soltar. Um, dois, três, mijo. Ai, Jesus Christ. Oi. Bom, primeiramente, queria te agradecer por ter aceitado a luta. É isso, eu sou, admiro muito o seu jiu-jitsu. Com certeza você tá vindo aí, desbancando muita garota. Tô, pelo seu sucesso. E voltar lutando com você, com certeza, foi uma grande motivação pra mim. Porque eu sei que você me viu de faixa colorida. E você dizia pra mim, poxa, um dia eu quero lutar contigo. E aqui estamos. Obrigada. É, também agradeço. Sem dúvida, é... Tô um pouquinho abalada, porque eu sou muito competitiva. Daí eu perder, mas... Eu sei que essa derrota vai me fazer crescer mais ainda. Então, eu também agradeço, né? Fico feliz por você estar voltando. Assim, voltar casada. Logo mais, né, BJJF. Tenho certeza que vamos se enfrentar bastante. E vai ser essa guerra aí, como sempre. É isso. Obrigada aí, BJJBet. Obrigada. Um abraço. Obrigada, porra. Já passou a rivalidade. Olha a treta aí. Ai, gente, que bocura. Não chora, Mayara. Não chora, Mayara. Não, eu fiquei muito emocionada com o discurso da Thay lá no final, né? Daí eu falei... Gente, não fala mais, eu acho que eu vou chorar. Eu podia borrar maquiagem. Tem magoia o putinho. Ronaldo, o que é isso que você proporcionou pra gente, hein? Que bacana, né, cara? O Thay, exemplo pra uma nova geração aí, cara. Que quando ganha, fala muita merda, cara. Fala muita borracha. Coloca o adversário pra baixo. Como se ele conseguisse ser campeão se não houvesse um perdedor, entendeu? Então, e como se a pessoa conseguisse se manter ali pra toda uma vida, não? Parabéns pelo exemplo, hein, cara? Que coisa linda de se ver. Eu acho que é meio difícil, né, o atleta se manter tanto tempo, assim, ganhando. E eu cheguei até a conversar isso, eu não lembro, porque foi, tipo, é claro que quando você começa a ganhar tudo, as coisas sobem um pouco pra cabeça, sabe? Tipo, porque você começa a chegar num lugar que as pessoas têm que reconhecer, com uma chicleta, com um campeão mundial, com isso, com aquilo. Então, se você não souber lidar com isso, sobe um pouco pra cabeça e você começa a se achar um pouco melhor do que os outros. Eu tiro isso porque eu já vivi isso com outras pessoas, com pessoas que conviviam, assim, de perto, que eu falava assim, mano, não acredito que um dia eu admirei essa pessoa, tá? Então, eu sempre tentei ser o máximo do mesmo, ser descolado. Porque, gente, é muita coisa que a gente vai levar da vida, cara. Aliás, o que a gente vai deixar, na real, são as memórias, né? Porque as pessoas vão lembrar de você com carinho. Exatamente. E a saudade que você proporcionou pra elas naquele momento, sabe? Então, eu tento o máximo ser descolada, brincar e tal, porque... Exatamente. Se eu não estiver aqui, eu vou ser eterna, porque vocês vão falar, cara, que saudade da Thay, não sei o que, pelo meu jeito. Exatamente. O que a gente vai lembrar da Thay? Que ela é uma grande campeã, que ela é super gente boa e que ela não gosta do feio. Pronto. É isso que a gente vai lembrar. É isso que todo mundo vai lembrar. Pro resto da vida. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu ter a voz do Jaime ainda, gente. Fala igual um preguiço. Thay, eu gostaria... Eu tava me recuperando. Eu tava me recuperando aqui. Thay, antes de qualquer coisa, eu gostaria de te pedir desculpas agora pessoalmente. Eu fiz uma enquete lá do BGJBET. Eu acho que eu cometi uma das piores gafas da minha vida. Olha aí as coisas aparecendo, hein? Cara, é assim, ó, eu não sabia onde enfiar a minha cara, velho, quando eu vi aquilo. Puts, grila. Thay sabe do que é, eu não vou nem falar, tá? Vem, vem pra falar. Ah, vai falar. Vai ser excluído, vai ser excluído. Ô, tira o microfone aqui daí, Ronaldo. Eu errei o nome dela, foi isso. Aqui agora, o truquinho. Ah, sou contra o Jaime, ótimo. Não, mas não é contra, não. Obrigado. A Thay é honesta, viu? Ela é muito honesta. Ele colocou o Tatame. O maldito do corretor, velho. Tatame Pofírio, Tatame Pofírio. Cara, foi o corretor, porque eu tô vermelho agora. Mentira, corretor nada. Ele queria tirar onda com a cara. Foi o corretor, cara, eu juro pra vocês. Quando eu abrir minha academia, o nome vai ser Tatame Pofírio. Cadê o nome? Foi vergonhoso, cara, desculpa. Essa foi boa. Pode ser contra eu durante um tempinho, depois você volta e se contra o Feu, tá? É mais legal ser contra ele que ser contra eu. A primeira vez que a gente se viu pessoalmente foi nesse BDJBet, eu não te conhecia, só te conhecia por redes sociais e tal. Mas eu assisti a luta do ladinho do Tatame ali. Eu consegui sentir ali a vibração de vocês, tanto sua quanto da Gabi e tal. E no final, eu senti um brilho no olho seu diferente. Eu senti uma emoção sua, assim, tipo... Voltei, sabe? Tipo, eu tô sendo... Foi real isso ou foi impressão minha? Porque eu senti, assim, quando o teu braço foi levantado, uma aura, um sentimento tão grande vindo de você, um negócio tão bonito. Tipo assim, caralho, tô aqui de novo, sabe? Voltei. Uma emoção, um negócio vindo de dentro. Realmente foi isso? Foi, tipo assim... Não só pela vitória. Tipo assim, vou chorar, gente. Vou ser sentimental. Mas não só pela vitória, mas eu acho que por tudo que eu passei e ter conseguido voltar, sabe? Porque, tipo... Foram momentos muito, tipo... Desesperador. Eu ter voltado, eu acho que foi, tipo assim... Eu acho que por mais que eu não tivesse ganhado dela, eu estaria com o mesmo sorriso e com a mesma vibração, sabe? Porque só entrar ali, botar o pé ali de novo, estar com a galera, assim, eu acho que já é muito... Muito além da vitória, eu acho. Tipo, meu ponto de vista, sabe? Tipo... Eu sei que todo mundo quer ganhar e é óbvio que eu treinei pra isso, mas se eu não tivesse ganhado, com certeza vocês iriam me ver com o mesmo sorriso e, tipo, com o mesmo brilho nos olhos que eu tive quando eu fui campeã. Otay, eu vi algumas matérias, algumas coisas que você falou, né? Queria só confirmar. Nesse período que você passou parada, você pensou em parar com o jiu-jitsu mesmo? Não competir mais? Não voltar? Diversas vezes, assim. Tipo, na real, quando aconteceu tudo, assim, em 2018, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia competir, sabe? Tipo, eu falei que eu não tinha mais vontade, que o máximo que eu ia fazer seria dar aula ou algo do tipo. Mas eu fiquei um período, assim, sem botar o kimono, sem treinar, quando saiu realmente a notícia, sabe? Então, enfim, eu não me dediquei tanto, assim. Comecei a trabalhar, fui fazer minhas coisas, tipo, pra poder ver outro rumo pra minha vida. Tanto que, tipo, comecei a fazer mais curso, essas coisas pra desenvolver mais a área que eu quero seguir futuramente. Que é qual? Eu penso muito em ser psicóloga. Ah, massa. Legal. Legal. Eu penso bastante, assim, é uma área que eu gosto. Legal. Mas qual foi o momento, assim, que você disse, não, eu vou voltar a lutar? Quando eu recebi o convite pro ADCC, né? Tipo, porque quando eu era faixa branca, né? Tipo, o meu... Tô primeiro namorado, né? E ele sempre falava assim pra mim, cara, eu quero muito ver você um dia na capa da revista. Eu quero muito que um dia você saia nas revistas e tal. E ele foi um dos meus maiores incentivadores. E então, ele falava assim, cara, no dia que você for convidada pro ADCC, você vai ser uma das melhores, com certeza. Massa. Porque pra esse evento, só vai os melhores. E quando eu recebi o convite do ADCC, isso ninguém sabe, sabe? Tipo, esse meu ex-namorado, assim, a gente não se fala hoje em dia, mas, tipo assim, eu gravo muito na memória as coisas que ele me falou, sabe? E se eu tô hoje em dia, aqui, tipo, treinando sua faixa preta, foi graças a ele, porque ele acreditou nos meus fãs também, no início, sabe? Então, ele falava assim, no dia que você for convidada pro ADCC, você é uma das melhores. Aí, quando o Mo entrou em contato comigo, cara, eu quase caí pra trás. Eu falei, mano, não é possível, tipo assim, eu tô parada, tô afastada, eu nem treino um login, nunca tinha treinado um login na minha vida. O cara tá me convidando pro ADCC, tipo, aí eu olhei a mensagem, eu olhei o Instagram dele pra ver se ela. e ele falava, gente, não é possível. Eu mandei print, assim, com um monte de gente, falando, gente, esse cara realmente é o, um dos donos do ADCC e tal. Aí o cara pegou e falou assim, não, é ele mesmo, responde. Aí eu respondi falando que eu aceitava lutar e tal. Aí foi quando eu decidi voltar a treinar, porque, quando eu vi a mensagem, eu falei, cara, eu sou uma das melhores, eu tô entre as melhores, então, eu tenho muita coisa pra, pra mostrar ainda no meu caminho, e deixar um legado muito maior do que eu já construí. Massa. Mayara, você tá tão calada, você tá emocionada. Eu tô emocionada. Não, mas é, a Thay falando, eu lembrei muito de uma entrevista que eu fiz com ela, né, foi a primeira vez, acho que a gente conversou mesmo, assim, por muito tempo, que foi o OpenNet lá no meu canal. E foi uma entrevista que eu saí muito feliz. Oi? O áudio e falando mal da vida dos outros, mas... a parte que a gente gravou foi ótima. Melhor ainda a parte que a gente não gravou. E eu saí muito feliz, assim, com tudo que a Thay falou, então, eu fico realmente emocionada, apesar de não ter lágrimas, porque, tudo que ela tá falando, assim, era uma coisa que ela falava antes dela ter voltado a lutar, assim, né, antes dela ter voltado pro DJ Bess, inclusive esse lance do ADCC, que ela falou, cara, eu nem empreendei direito, agora eu tô com outra mentalidade, assim, e dá pra ver, né, dá pra ver claramente essa outra mentalidade, e é claro que aconteceu muita coisa na sua vida, e às vezes a gente fica se lamentando, né, pelas coisas, e quando chega, em algum momento a gente para e fala, nossa, talvez se não tivesse acontecido eu não ia estar aqui, né, talvez se não tivesse acontecido eu ia ser diferente. O que você pensa em relação a tudo que aconteceu e onde você chegou agora? Cara, eu acho que se, assim, pelo amor de Jesus Cristo, não quero que as pessoas achem que tudo que aconteceu comigo foi ótimo, foi maravilhoso, mas, hoje, tudo que aconteceu comigo eu acho que, se não tivesse acontecido, talvez eu não tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, porque eu precisei, eu acho que tá ali, tipo, no fundo do poço, sem ninguém, porque eu me vi sozinha muitas vezes, assim, tipo, foi um período que, eu falei, cara, eu tô sozinha, eu vou ter que me virar sozinha, tipo, em relação a muitas coisas, porque eu achei, eu, eu tinha muitas pessoas à minha volta, e eu achava que todo mundo queria o meu bem, eu achava que todo mundo iria me ajudar se acontecesse alguma coisa, então, eu acho que precisou acontecer isso comigo, pra eu acordar, assim, e falar, cara, do teu lado só vai estar mesmo pai e mãe, e as pessoas que realmente te amam de verdade, então, assim, hoje eu tenho muito receio com muitas coisas, com muitas decisões que eu tomo, com muitas coisas pra quem eu falo, com quem eu vou conversar, então, se fosse antes, eu não teria a mentalidade, assim, eu acho que eu tenho hoje, nem ler eu ia ler, gente, eu não lia, eu era preguiçosa, então, assim, hoje em dia eu já tenho livro, já leio, já tento fazer coisas, de preocupar a minha mente, e sair um pouco das redes sociais, porque eu ia até fazer um post, nos stories, né, falando que o mundo, eu acho que as pessoas, tudo é que tu sabe, as pessoas estão malucas, e elas querem atacar, porque depois que a Tami lá, postou, a minha entrevista, né, veio um cara no meu estacionamento, que me manda mensagem, falar besteira sobre a minha luta, com uma pessoa ainda, minha nossa senhora, pô, eu venho falar que eu tinha ganhado dela, porque eu era 30 quilos mais pesado do que ela, que isso, você nunca ouviu isso? É, nunca ouviu isso, eu deveria ter vergonha, aí eu ia fazer um post, né, tipo assim, não expondo ele, mas, tipo, um pensamento meu, que eu acho que quanto mais você cuidar da sua saúde mental, mais importante vai ser pra sua vida, pode não ser necessário agora, mas lá na frente ela vai ser, sabe, então assim, eu li o comentário, apaguei, sabe, e falei assim, mano, a pessoa se dá o trabalho de vir no meu Instagram, fazem isso, a pessoa não tem nada pra fazer na vida, né, com certeza, é, então hoje em dia eu tô bem mental, futura psicóloga, Fio, você vai, o Fio quer falar, vou perguntar pra Tayane, Tayane, o Fio pode falar? Claro, hum, O que eu vou falar é muito pertinente com o que a Tay tava falando, e vai ajudar muitas pessoas que talvez estejam passando por isso, né, a Tay tem um número de seguidor muito grande, é uma pessoa muito carismática, e é lógico que todos nós, nós não estamos aqui pra agradar todo mundo, né, nem todo mundo vai se agradar da gente, inclusive eu acho que esse é o segredo do fracasso, porque o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo, entendeu? Então esse é o começo do fim, agora você imagina, e o Jaime pode falar disso com muita propriedade também, porque ele tem um bom engajamento nas redes sociais dele, o Tay, eu tenho por volta de um milhão de seguidores, tá, e tem pessoas que se dão o trabalho, de entrar nas minhas redes sociais, e querer falar algo ou alguma coisa que desconstrua aquilo que eu construí, né, isso é algo assim, pra não falar outra coisa, é meio que demoníaco, porque você querer desconstruir a semelhança, a imagem de Deus, do Criador, porque somos todos semelhanças, né, do Criador, não quero entrar na parte religiosa, mas é uma mente muito desocupada, e eu aprendi ao longo do tempo a não responder e simplesmente bloquear, entendeu? Então eu acho que cada um de nós aqui, tanto a Mayara, o Arthur, o Jaime, Ronaldo, você, que construímos algo, e expomos o que nós construímos nas redes sociais, nós temos que estar preparados, pra bloquear e deletar, simples assim, porque tem pessoas que não vale a pena você iniciar uma discussão, porque não vai levar nada a lugar nenhum, e no primeiro momento, a gente pensa exatamente o que a Thay falou, poxa vida, mas a pessoa se deu o trabalho de vir escrever isso aqui, caramba, e aí, cara, se a gente valorizar um pouquinho isso, é o começo do fim, é bloquear, ok, e deletar, se for algo, uma crítica construtiva, que é muito difícil vir também, críticas construtivas, cara, é quase que inexistente essa palavra, ah, é uma crítica construtiva, cara, para com isso, velho, não sei quem que falou uma frase, Thay, que, que assim, eu não tenho muita simpatia, não fede nem cheira, né, mas, o, ele falou uma frase, eu vou lembrar o nome dele, mas eu vou, eu vou falar a frase que ele falou assim, como você pode ouvir algo construtivo, de quem nunca construiu nada, Valir desmaiu, pronto, lembrei, ele falou isso num dos vídeos dele, cara, eu achei sensacional, cara, eu falei, caraca, é por aí, então, era só essa moral que eu queria dar, só isso que eu queria falar, que realmente é, o ser humano está muito perdido nas ideias, está muito perdido nas ideias, e, e também já passei por momentos desses, de, de estar sozinho, 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 e falar assim, vou parar, e numa live com o Leandro Loh também, ele falou a mesma coisa que você falou, Thay, eu pensei em parar, então, graças a Deus que nós não paramos, né, e é por aí, tem que ser que nem foguete, não pode ter marcha ré, é sempre pra cima, é essa, a parada da pressão, né, pode falar tudo, tá fechado, aqui na minha direita, aqui na minha direita, deixa eu aumentar a tela aqui, vamos jogar pra cá, aqui, tá passando o episódio do mestre Ricardo Americano, é um dos episódios do Faixa Coral, episódio número 5, então, quem não assiste, quem acompanha a minissérie Faixa Coral, já tá no ar, com o mestre Ricardo Americano, e desse outro lado aqui, está um quadro que a gente vai lançar agora, que chama quarto, que é o quarto dos atletas aí, quando eles vão viajar, e vão lutar, esse é o quarto da Mika, que tá passando aqui, ó, como será que tava o quarto da Tayane, hein, então, como será que tava o quarto da Tayane, hein, então, e aí galera, lá vem, tudo bem com vocês? Apresento pra vocês, meu quarto, meu kimono tá ali, ó, separadinho, que eu olho pra ele, antes de dormir, e minha faixa, aqui, preparadinha, minha faixa linda, da Iron Belt, tô com o ano preparado, pra Guerra Domingo, tudo preparado, antes da luta, né, eu fico bem nervosa, gosto de escutar minhas, meditações, ler, gosto muito de falar com a minha família, né, no WhatsApp, não toda parte da família, mas algumas pessoas, meus avós, por exemplo, eu tava falando com o meu avô, e com a minha avó agora, né, são pessoas que me acalmam demais, eu gosto de ler também, às vezes, quando eu não tô muito, muito nervosa, né, e escutar algumas músicas, que me lembram um pouco, da minha trajetória. Que músicas, são essas? Eu tava muito gata, Altas produções, não tava, querido, quando o Arthur bateu na foca, eu toquei a maquiagem, o cabelo, falei, vou tá muito sem nada. Quem quiser conferir o quarto da Tayane Porfiri, quarta-feira vai estar no ar, esse episódio aí, com a Tayane, vai mostrar o playlist dela, as músicas que ela escuta. Tá vendo aí? Não tô acertando a moda. Tô me envolvendo já em altas polêmicas, sem querer. De novo. Voltou à normalidade, né, se envolvendo nas coisas, sem fazer a menor ideia. Acorda, tipo, de manhã, aí já tem um negócio no celular, várias mensagens. Fiquei três anos parado e ninguém veio me mandar mensagem falando que eu tava gorda, que eu precisava emagrecer pra fazer uma luta, não sei o quê. Aí voltei, veio o povo querer tacar pedra na árvore de manga, né, porque tá dando pra outra pessoa que tá querendo lá, ó. Depois de perder 40 quilos, vai falar ainda do seu corpo, pelo amor de Deus. Mas, cara, tem uma parada legal pra citar da Tayhane, que é o seguinte, eu vejo a Tayhane lutar há muito tempo, né? E, antes de lutar, a Tayhane, logicamente, tá lá na concentração dela e tal. A Tayhane, pô, ficava, no passado, muito séria antes de lutar. Não tô falando nem deixar de conversar, mas, tipo, com a cara fechada, né, cara de lutador, né? Vai entrar pra sair na porrada, tal, não sei o quê, aquela coisa. E o JJ Bet, outro. Achei que ia rolar a meditação aqui, eu queria acompanhar a música. O JJ Bet foi outra pessoa, cara. Como o Pão falou, brincando, rindo com todo mundo, mas, antes de lutar, ela também tava com um semblante bom. Eu passei por ela e falei assim, tu tá bem, hein? Aí ela falou assim, cara, tô ótimo e tal. E, depois de ter lutado, ela não sentiu o peso antes de lutar. Aí, na hora que pisou no tatame, sentiu o peso do mundo inteiro nas costas, e, como o Jaime falou aí, depois que levantou a mão, imagina ter tirado aquela mochila de uma tonelada, assim, de você, né? Aquele alívio, né? Aquele... Foi tipo isso. Mas, agora, eu fiquei na dúvida, curiosidade. O que que você tava pensando na hora que chamou teu nome? Pra entrar? Cara, vou ser sincera, eu tava olhando pro pé da pressanha. Pro pé? Que peculiar! Não é? É porque, tipo assim, eu não tava pensando em nada. Foi assim, a gente entrou, o cara lá chamou a gente pra entrar pra lutar, aí, eu fiz, é tipo assim, eu fui na frente e ela veio atrás. Aí, a mulher falou assim, ah, quem vai entrar primeiro? Aí, o cara falou, a Gabi, a Pessanha. Aí, peguei e, tipo assim, deixei ela na frente e eu sentei na escada, assim, atrás, né? aí, eu fiquei olhando pro pé dela, eu falei, caraca, eu acho que ela calça o mesmo número que eu. Essa foi boa, Mas foi, tipo assim, foi uma conversa. Muito aleatório, cara. Essa foi, Ela é aleatório, velho. Que calça o mesmo número que eu, entendeu? Então, por isso que eu fiquei olhando pro pé dela. Gente, ela é calça o mesmo número que eu. Muito aleatório. Próximo quadro de DJ Flix trocando sapatos. Ela entrou assim como uma projota, né? Aí eu fiquei, caraca, outra projota. Eu só fiquei, tipo assim. Não combinaram, né? Que maneira. As semelhanças, né, cara? Mas o que tava acontecendo ali no momento, sabe? Eu acho que eu não pensei muito no, tipo assim, fora o que iriam falar, o que ter, tipo assim, não pensei nisso. Eu acho que eu tava vivendo aquilo ali, sabe? E é completamente o oposto do que passava por você quando você lutava antes desse tempo que você ficou parada, né? Você ia lutar, você ficava pensando na luta, o que as pessoas iam pensar, o que iam falar, se iam falar que você jogou só por cima, aí tu ia puxar pra guarda, aquela parada toda, né? É, eu tava pensando isso. Só que ali foi natural. Assim, nada a ver, né, gente? Olhar pro pé da menina e falar, nossa, ela calça o mesmo número que eu. É tipo assim... Mostra leveza que você entrou pra lutar, né? Aham, aham. Com certeza. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para a Tayane Porfírio? Jaime, Mayara, não? Eu acho que eu... Já falamos de várias... Falamos de várias coisas aí, foi uma surpresa muito boa de ter a Tayane hoje. Como é que foi o rola com a Mayara? Ixi! Ixi! Mayara. Eu senti, como é que foi? Eu não assisti, soltinho, soltinho, soltinho. Então você vai lá no Jiu Jitsu em Frame e se inscreve no canal e assiste. Tá bom. Ele ia falar isso, mas aí eu falei assim... Ola, posso baixar? Posso baixar pra eu reagir no meu canal? Pode? Pode. Pode. Cara, não. Deu alto e feliz, hein? Deu alto e feliz. Deu. Deu muito feliz. Prepara, porque agora você vai ficar brava comigo de novo. Vou reagir e vou reagir do meu jeito. Não, deixa eu te falar. Foi muito engraçado, porque a gente falou assim, vai ter que ser soltinho de qualquer forma, porque a gente ia fazer na DJ Lab. E aí não rolou o trânsito, tudo isso e o quê. A gente botou um estofado do sofá no chão e fizemos por lá mesmo, né? Um frio do caramba. Aí a Thaê, não, de boa, vai ser soltinho mesmo, gente, na primeira pegada do kimono. Eu falei, eu nunca senti isso antes. E agora? E agora? Nunca senti isso antes, mas o melhor, o melhor, foi ver as partes que ela me arrasta. Tipo assim, pra ajudar, entendeu? Ela me arrasta pra me ajudar a não cair pra fora. Eu tô com medo. É. Tipo assim, me arrasta. Sabe o que mais que eu cheguei no vídeo? A Nica e o Arthur rindo lá atrás. Muito amigo. Gente, ele se cutucava e fazia assim, pra disfarçar. Tá belo, né? Amigo é tudo na vida, assinado Judas. Foi muito bom, sério, foi ótimo. A Tayana puxando a Mayara pro meio do estofado ali igual uma gaveta. Pessoal, eu vou baixar esse vídeo hoje e vou reagir amanhã, tá, Tay? Aí manda o link pra vocês. Vai ser muito bom. Eu até te mando se você quiser. Manda, manda pra mim o link. Manda, manda, pode mandar já. Falou, Ronaldo, tá combinado? Vou reagir amanhã. Desengançado. Cara, a parada do soltinho que a Mayara tava falando, ela falou do primeiro pegado na gola, beleza. Eu não tinha reparado nesse momento porque eu, obviamente, tava ali de fora. Teve a hora que a Mayara botou o pé no bíceps, aí, tipo assim, ela tava agarrada na gola da Tayane. Aí, a Mayara fez a tensão, puxou e a Tayane puxou de volta. Quando deu aquela queda de braço ali, eu virei pra necropolemia que esse soltinho tá esquisito. Gente, mas o que é engraçado é que a Tayane não foi na maldade, ela é assim. Não, é dela, brother. Ela é assim, eu achei ótimo. Só teve a quiropraxia ali naquele momento, mas não... Teve quiropraxia. Foi, ó, instalou tudo. Ah, vou falar nisso, tá? Eu tô esperando minha passagem pra Natal, tá bom? Até desliguei a câmera. Ó. Tô no escuro. Tá, a Tayane tá doido pra fazer... Deixa com a gente, não é não, Arthur? Eu tô indo embora, Ó, depois que eu fui embora... Não, você vai quando? Você vai quando? Já tá tudo no lado. Você vai quando? Tô pretendendo ir em novembro. Tá. Mas já tá... Beleza. Não, já tivemos essa conversa. Vai dar certo. Ela tá fazendo isso pra render o bloco. Pra render o bloco. A gente acudou. A gente acudou. A gente combinou tudo pra fazer a gravação e tal. Só que aí essa gravação subiu... O gato subiu no telhado. Exatamente isso. Gato preto. ficamos devendo... Ficamos devendo essa produção pra Tayane, mas vai sair do fundo. Todo o seu tempo. Se Deus quiser. Vai dar certo. Galera, já deu por hoje. Foi massa. Foi massa ter a Tayane aí de surpresa. Ninguém tava esperando. e aí... Pô... Altas emoções... Altas emoções aí com a Tayane. Foi muito... Já tivemos choro, já tivemos spoiler, já tivemos várias histórias. Foi muito massa. Tayane, obrigado aí pela sua simpatia, pelo seu tempo, de você ter entrado aí e conversado com a gente. Foi muito massa. Foi um prazer entrevistar você lá, filmar você, estar lá presente nessa sua volta também. E com certeza você estará em Natal em breve. O Arthur disse que vai vir também pra treinar com você. Então, já tá de boa. Já tá de boa. Você vai poder descontar tudo. Foi fechado. Foi fechado. Bele, galera. Mayara, Jaime, Feu, BJJ, Arthur. Obrigado aí por mais um episódio. Episódio número 13 do Becast, o seu episódio, o seu podcast do Jiu Jitsu brasileiro. Valeu? Valeu. Obrigado. Boa noite, galera. Obrigado. Fui. Bem-vindos ao Becast, o podcast da Bíblia de Inflês para todos os fãs de Jiu Jitsu.